Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 12 de outubro. A quem pertence o reino do céu? Disse-lhe Jesus, deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Mateus 19, 14 Sempre que me deparo com esta passagem do Evangelho, fico pensando nas características das crianças e no bem que a presença dela nos proporciona. Não sou mãe, a autora vai nos dizer, mas sou apaixonada por crianças e aprendo muito com elas. Por mais que pareçam inocentes, e na verdade são, Elas têm uma capacidade incrível de percepção e uma sensibilidade enorme, principalmente quando o assunto é empatia. Crianças são presentes de Deus para o mundo. Elas são puras, e a pureza é uma virtude que muito agrada ao coração de Jesus. São simples, e como temos carência de simplicidade. As crianças são livres, e a liberdade é um dos dons mais preciosos que Deus nos deu. E além disso, são alegres, riem com leveza, E nós podemos reaprender esta arte, já que as preocupações de gente grande Têm roubado a nossa disposição para o sorriso. As crianças também são amáveis, verdadeiras, criativas, gratas e gentis. Esperançosas, esperançosas, e têm muitas outras virtudes que poderíamos destacar. Certamente, é por isso que Jesus diz para sermos como elas. E isso é possível com a graça de Deus. Independentemente da idade que você tenha, A criança que você foi um dia, continua viva dentro de você. Pense agora com carinho em suas características de criança. Quais eram as brincadeiras de que mais gostava? As pessoas que você mais amava? Recorde-se de como era o seu jeito de ver as coisas. E peça a Deus a graça de retomar a essa essência. Oremos, Senhor, eu quero o reino do céu. E por isso quero viver aqui na terra com a pureza e a leveza de uma criança. Deus te abençoe e te faça muito feliz neste dia.